Oi, eu sou Sabrina Sicarelli do Jornal de Lavras e hoje estou aqui para falar da Black Friday 2023 da Autoescola Digital. Então, fique aqui comigo! E quem conversa com a gente sobre isso é a Giovana, ela que é gerente aqui da Autoescola. Giovana, a Black Friday de vocês esse ano não está só de um dia, nem só de um mês, né? Está mais do que isso ainda. Sim, a gente lançou a Black Friday no dia 23 de outubro e vai até 30 de novembro. A gente pensou em estender bastante a Black Friday para justamente alcançar um público bem maior e estar com umas condições bem legais. Fala um pouquinho para a gente dessas condições aqui. É a oportunidade perfeita para quem quer tirar a primeira habilitação. A gente está com a promoção da sua CNH de graça. Como que funciona isso? O candidato de primeira habilitação que tirar 30 pontos na prova de leislação, a gente devolve dinheiro. É muita vantagem isso. O pessoal não pode perder, né? Não pode perder. Pode vir até a Autoescola, pode mandar mensagem para a gente que as meninas estão preparadas para receber vocês. Para mais informações, o endereço e o WhatsApp de contato estão aqui na tela. E eu vou ficando por aqui. Mas não deixe de acompanhar a nossa programação, porque a qualquer momento eu volto com mais notícias em vídeos aqui, no Flash Publicitário, Jornal de Lavras. www.jornaldelavras.com.br A informação a um clique de você.